Na vida a gente faz vários amigos, mas tem um amigo que a gente não precisa nem fazer. Você nasce e ele já tá lá. Às vezes sério, às vezes mais criança que você. Esse amigo é tão especial que tem um dia só pra ele. Manauara Shopping. Celebre essa amizade. Manauara Shopping.